Música 10 horas 55 minutos, nós já estamos aqui ao vivo, no ar, direto dos estúdios da TV em Tempo para dar início a mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Um bom dia para você que está aí do outro lado. Bom dia, Marcia Lasmar. Bom dia! Bom dia, Mara. Bom dia. Acostumado já com esse bom dia? Uma beleza, três anos só. Já está há três anos já dando bom dia! Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. Estamos começando esse programa da comunidade com todas as informações que você já é acostumado aí de saber. A gente sempre faz o programa com muito carinho, tentando trazer para você as notícias de última hora, tudo que aconteceu na manhã aí, para você ficar muito bem informado e participando conosco também. 3307-3951 e 3307-3952. Não se esqueça que a gente tem um contato direto com você do outro lado, com fotos, vídeos, mensagem de voz, pelo 981-16-3529. Estamos no ar e estamos aqui juntos. Exatamente. Hoje tem beijo especial para a dona Luísa, que é a mãe da Nívia Salgado, repórter cinematográfica. A dona Luísa sempre assiste a gente aqui, Marcia Lasmar, diariamente ligada no programa agora. Dona Luísa, aquele beijo especial meu e da Marcia Lasmar. É o beijinho, peixinho, coração, explode. Você sabe que o meu colega, o Luzimar Bessa, que também é repórter cinematográfica, ele sempre pede para que eu explique o que é o beijo, peixinho, coração, explode. Ele é fã. Ele é fã. Ele quer uma explicação. Vamos mandar o beijo, peixinho, coração para ele. Eu disse para ele o seguinte, não dá para explicar. É uma coisa que só você sentindo. Então, Luzimar Bessa também... Você quer explicar o amor? Sinta, sinta o que é o beijo, peixinho, coração, explode. Como é o nome dele? Luzimar Bessa. Luzimar, não dá para explicar o que é o amor, só dá para receber. Lá vai, Luzimar. Agora tem um mondinho, você está percebendo que tem um mondinho? Eu estou... É lógico que esse peixinho está num bonzeiro. A gente tem que dar uma analisada. Manda um beijo especial também para a Luísa, que é neta da dona Maria. A Luísa está completando 11 anos. Hoje é o aniversário dela e ela é fã do programa. Reclama muito, que a gente só manda... Beijo para a outra pequenininha, né? Hoje a gente não vai nem falar o nome dela, só da Luísa. E tem que essa explosão está demais. O Ricardo está inspirado com essa explosão. Olha, a gente está em época de junho, fecha junina. Ricardo, eu quero que você ache um som que imita o peido de velha e o catolé. Eu só quero mandar beijo, peixinho, quando tu tiver agora o som que imita o peido de velha e um catolé. Se tu tiver que comprar o catolé e o peido de velha para captar o som aqui na fora, pode comprar, mas dá um jeito. Eu só quero isso. Será que ele vai conseguir? Não acho uma boa ideia. Ricardinho, né? É melhor pensar, né? Crianças se metendo com esse negócio é complicado. Ele vai pegar fogo, né? Meu Deus do céu. Aquele bão de cabelo, né? É bom nem pensar nisso. É bom nem pensar. A Márcia Lasmal tem uma nota de pesar aqui em nome dos amigos do CEP Master da Petrobras, diretoria, o Berg Salles, o Dionísio PC. Infelizmente, semana passada, no dia 12 de junho, o professor de filosofia Rogério Muniz, de 52 anos, conhecido como Rogerinho, infelizmente nos deixou. E você sabe que o pessoal da CEP Master, o pessoal do futebol, assiste diariamente ao programa e o Rogerinho com ele não era diferente. Nós já mostramos, inclusive, aqui alguns jogos, anunciamos aqui as disputas que sempre acontecem lá no campo da Petrobras e aí esse pessoal bacana que faz parte do CEP Master acabou perdendo aí o Rogerinho que nos deixa, infelizmente, com muita, muita saudade mesmo. Está feita aqui a nota de pesar em nome de todos os amigos do CEP. E os familiares recebam o nosso carinho, recebam nossas condolências e saibam vocês que ele era muito querido, viu? Porque o Rio do Hoje andou aqui o dever inteiro. É verdade, não é de hoje, na verdade. Não é de hoje para poder levar essa homenagem e prestar essa homenagem aí. Sintam-se abraçados e confortados, viu? Olha só, 10 horas e 59 minutos. Vamos falar da nossa hora impresso? Boa vista, hein? Eu enxerguei tudo. Ah, bateu aqui, né? Eu pisquei. 10 horas e 50 minutos. Tem um reloginho aqui embaixo, sabe? Que é o retorno do ar. E aí a Marcia Lasmar deu uma olhadinha, aquela olhadela assim. Marcia Lasmar, deixa eu fazer uma pergunta, já que o Ricardinho soltou aquela trilha sonora excepcional para esse momento. Deixa eu lhe perguntar. Você já subiu no pau de sebo? Não. Sei o que é, gente. É bom que se diga, né? Não, festa junina, pau de sebo. Eu não sei o que é, escorrega, que sobe 5 centímetros, cai 10, afunda no chão, mas não consegue chegar lá em cima. Nunca tentou? Nunca subir, porque eu acho que isso não é coisa de menina. Mas você já... Não? Mas você era uma menina diferente da sua, né? Eu era, eu subia na goiabeira, né? Para pegar a goiaba lá de cima. Eu acho que Marcia Lasmar está tentando esconder que ela subia no pau de sebo. Diretor, aliás, a gente podia fazer com a comunidade, né? Até o São João, dia 25, aqui uma competição de pau de sebo, né? Botar os nossos produtores para subir no pau de sebo. Coloca os produtores. Então tem outro desafio para lançar que o Ivone já até ganhou. Você sabe que o pau de sebo é legal, tem aquela nota de 100 reais lá em cima. É? Tem? Tem que ter um estímulo. É? É. Eu gostei dessa ideia. Vamos fazer o suporte de sebo? A gente podia jogar um desafio também, o catolé mais inusitado. Como assim? Mas tu quer que soltar catolé, né? É porque o pessoal daqui da redação... Tu sabe que esse negócio de catolé não vem dando certo, né? Que teve um treinamento da polícia militar lá no Santo Etelvina, que o caboclo foi jogar o catolé, acabou entrando no... No bolso? Não, entrou no colete balístico do policial que participava de uma instrução de tiro, foi. Que coisa horrível. O jornal em tempo mostrou ontem aqui, um dia de inclusive... Eu já senti o drama de Pedro de Velha, né? Porque o pessoal da redação aqui no ano passado juntou um monte de Pedro de Velha e largou ele na hora que a gente estava fazendo a gravaçãozinha aqui. Ali é o Pedro de Velha, aquilo ali é? Era Pedro de Velha, era Pedro de Velha. E tem um traque, tem um traque. E o traque é o Pedro de Velha. E o catolé, pra você soltar o catolé num lugar inusitado. Chega aqui, seu Carlinhos. Tire uma dúvida aqui, gentilmente. A gente tá fazendo... Isso tem um beijo do Rudy também que tem que mandar, hein? É, lembrei agora. O Rudy quer beijo todo dia. Não, é pra irmã dele. Ah, então ele vai já ter o beijo. Seu Carlinhos, o senhor já subiu num pau de sebo pra tirar aquela nota de 100 reais lá de cima? Já subi, já. E como é que é? Hã? Como é que é a sensação de subir, escalar um pau de sebo? A sensação não é muito boa, né? Porque o cara fica todo melado, né? Aí você quanto mais faz esforço pra subir, mais não consegue, porque vai deslizando, né? E qual que é a estratégia? A estratégia é... Se sujar de areia? Exatamente. Ou então passar... Serragem? Pode serragem, então maisena. Maisena? Exatamente. A pau acabou que fica igual um bolo, é? Exatamente. Eu tô notado. Mas tu já conseguiu chegar lá e pegar aquele... Não, não consegui não. Eu cheguei, acho que soltei a metade e voltei. Porque o cara perde esforço, vai fazendo força pra subir, né? E depois não consegue, porque aí já fica sem força. Fica aqui que o pessoal tá com saudade daquele beijo bodozinho. Rudy, qual o nome da tua irmã? Maria Eliana. Irmã do Rudy, tá acompanhando o programa e ela vai receber agora, assim como você que nos assiste aí do outro lado, um beijo super bodozinho do seu Carlinhos, que voltou de férias com força e energia total, não é, seu Carlinhos? Eu também. Prepara o beijo bodozinho do Carlinhos. Eita, maravilha! Obrigado, Carlinhos. Um programa pra você, Márcia Lasmar. Vamos em frente. Márcia, mostra o Agora impresso de hoje. Não sai, não. Vamos fazer um campeonato de pau de sebo do Agora. Olha, ele tá falando, olha meu ponto como tá, Mara, olha isso. É um prognóstico, acho que tá com falha lá dentro, que até agora ninguém falou comigo. É, tem alguma coisa errada nessa história. Ninguém ofereceu a medida da galinha. Ele tocou, quando tiver no tempo aí, você pisca esse relógio que aí a gente assa. 11h3, 11h3, e a gente vai trazer pra vocês informações do nosso Agora impresso de hoje, terça-feira, edição de número 1124. Destaque do Agora impresso de hoje também é essa questão da UEA. Vejam vocês que ontem a gente noticiou aqui que duas ameaças de bomba fizeram com que pelo menos 4 mil pessoas deixassem de trabalhar, de estudar, por causa da situação lá das duas UEA, tanto da Darcy Vargas quanto da Carvalho Leal. E a gente traz aí que foi um trote. Prestem atenção nisso, né? Também tem outros destaques do Agora impresso que tem mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, a 50 centavos apenas. Ligue, participe, faça sua denúncia. 330-739-51 e 330-739-52 são os números do Agora. 11 horas, 4 minutos, nós já estamos no ar. Solta a vinheta aí, Cristiano Loureiro. É, solta logo essa vinheta. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti